Grávida de cinco meses, Viviane Araújo dividiu com o público um momento muito aguardado da gestação. Joaquim, o primeiro filho da estrela, está mexendo na barriga. Olha só a emoção da mamãe coruja! Meus amores, Joaquim tá mexendo tanto, tanto, tanto. Tão gostoso, tão bom. Ai, saber que meu neném tá bem aqui, né, filho? Filho da cada chutão, vocês não têm noção. Ainda não dá pra ver, né, porque ainda tá pequena essa barriga. Mas daqui a pouco a gente consegue ver assim, ó, puff, puff.